Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez saúdo a todos, eu os convido a este momento de acolhida da palavra de Deus, do significado para nós, do que nós estamos celebrando neste domingo em todo o Brasil, embora no calendário da liturgia já passe no dia 15 de agosto, em muitos lugares, em outros países, de fato foi celebrado no dia 15 de agosto, nós no Brasil celebramos hoje, porque era importante solenizar, é importante que a comunidade cristã pudesse ter a possibilidade de participar deste momento celebrativo para louvar, agradecer a Deus por aquilo que Deus realizou em Maria, Mãe de Jesus, Mãe do Filho de Deus, elevada ao céu em corpo e alma. De fato, o que nós celebramos é uma verdade da nossa fé, a liturgia é a celebração da fé, então o que nós celebramos hoje é um mistério da nossa fé, proclamado pela igreja como verdade de fé, a ser aceita por todos os membros da igreja. E a verdade proclamada é esta, que Maria, após a sua morte para este mundo, foi elevada ao céu em corpo e alma. Diversamente de nós, de todos os mortais, que morremos e voltamos ao pó da terra, à espera do último dia, como palavra de Deus, o último dia significa o dia de Deus, da ressurreição da carne. Em Maria, a ressurreição e a participação na glória de Deus, na ressurreição de Jesus, já se realizou logo após a sua morte. Esta é a fé da igreja e as justificativas para esta fé são tantas. A igreja diz, na sua liturgia, e isto desde as mais antigas tradições de fé da igreja, das celebrações da igreja, aquela que trouxe ao mundo, no seu seio, o Filho de Deus e o gerou para esta vida, para este mundo, não podia participar da sorte comum dos mortais, mas sim convinha, era conforme a vontade e o designio de Deus, que ela desde logo também fosse associada à glória de Cristo ressuscitado. Ela que viveu inteiramente para Deus, inteiramente sintonizada com Deus, ela que deu ao Filho de Deus, a sua condição humana, a sua natureza humana, foi associada imediatamente após a sua morte para a glória de Deus. Então, a assunção de Maria ao céu, em corpo e alma, é uma verdade de fé, mas que não diz respeito apenas a Maria, mas diz respeito a nós todos, à humanidade. Em Maria elevada ao céu, Deus nos dá um grande sinal. Cantamos no início da missa, um grande sinal apareceu no céu. E também, a primeira leitura do livro do Apocalipse, fala do grande sinal, aliás, são dois grandes sinais, que Deus enviou, o sinal da mulher e depois o sinal do dragão, a mulher no Apocalipse, mulher que está para dar à luz o filho, é a imagem da igreja, que vivia situações de perseguição. O dragão simboliza o poder do mal, do inimigo que luta contra a mulher e o filho da mulher, que é Jesus Cristo, mas é também a igreja, os filhos da igreja. Sinal de esperança, que Deus toma conta da mulher, protege a mulher, e o dragão nada pode contra ela. Portanto, um grande sinal de esperança, através desta imagem, já era dado aos cristãos lá no começo. E a igreja tomou este sinal do livro do Apocalipse e diz, em imagem, Maria é para nós este grande sinal. sinal de esperança, sinal de alegria, sinal de certeza, da superação da luta contra o grande dragão, que não sossega e sempre continua, e ao lutar através da história, continua a atacar a mulher, ou seja, a igreja, os filhos da igreja. Pois bem, a igreja diz a respeito de Maria elevada ao céu. Ela é, para nós, sinal de segura esperança, e sinal de consolação, para nós que ainda estamos em caminho. Pois somos membros do corpo de Cristo, e chamados a participar também um dia da ressurreição da carne, do corpo, quando a igreja fala carne, significa o nosso corpo, somos nós o nosso corpo, o corpo não é alguma coisa separada de nós, nós somos corpo e alma, o corpo é parte de nós, nós morremos no nosso corpo, mas a fé da igreja, a promessa de Jesus, muito clara, é que um dia participaremos da vida eterna em corpo e alma. E quando isso será? No dia em que Deus estabeleceu. Não somos nós a darmos os tempos para Deus. Pois bem, sinal de segura esperança, porque o que Deus realizou nela, realizará para nós todos, se como ela, formos fiéis a Deus, e não nos separarmos de Deus. sinal de consolo, sim, porque a vida é luta, e tantas vezes luta dura, para nos mantermos fiéis a Deus, e para não sermos desviados do caminho, para perseverarmos, sim, precisamos lutar, também nós, contra o dragão, que se mostra de tantas formas em nossa vida, também nos tempos atuais. sinal de consolo para os que cansam, para os que sofrem, para os que lutam, na certeza de que sim, a vitória é certa, se ficarmos do lado de Deus, como Maria ficou. Por isso, em Maria elevada ao céu, nós podemos entender o sonho de Deus para a humanidade, para que Deus criou o homem e a mulher, a humanidade. Para um momento de alegria, de lucidez, depois acaba tudo, seria uma grande frustração, Deus não faz isto conosco. Deus colocou em nosso coração, desejo de vida, de felicidade, de realização plena, da nossa existência. Tenhamos a certeza, de que Deus não quer frustrar, este nosso desejo. mas o que realizou em Maria, quer realizar em nós também. Por isso, olhando para Maria elevada ao céu, compreendemos melhor a nossa vida, a que Deus nos chama, a esperança. Sim, temos esperança, e é um grande sinal dos cristãos, ter esperança. O cristão não pode desanimar, nem desesperar, nem se resignar diante do mal. Maria, sinal de segura esperança, e de consolo e conforto para nós, que continuamos no caminho. Que ela interceda por nós. No céu, ela não está de braços cruzados, mas olha por nós. Ela é mãe. Cristo a deu como mãe a todos nós, mãe da humanidade. e ela olha por nós, como nós pedimos na oração da Salve Rainha. Nós, que ainda lutamos, e caminhamos, e peregrinamos, neste desterro, porque nossa pátria definitiva é o céu. Ela nos ajudará, se nós voltarmos também a ela, a nossa prece com confiança. Que ela interceda por nossa arquidiocese, ela é padroeira desta igreja, mãe da arquidiocese, a nossa catedral. Afim de que também aqui, em nossa cidade, nossa arquidiocese, a igreja, realize bem a sua missão de sinal, sinal de esperança. Sinal de esperança, através, sim, da fé praticada, testemunhada, da fé vivida, e mostrada, na caridade, na edificação do mundo, segundo o designio de Deus, nas obras de misericórdia, que todos os dias somos convidados a praticar, para valorizar cada pessoa, porque o que Deus prometeu, através de Maria, vale para toda pessoa. Por isso, toda pessoa tem, este mesmo sonho, esta mesma dignidade. e é cada pessoa valorizada, porque Deus olha para cada um, e cada uma, como olhou para Maria, e já nela realizou plenamente, o sonho da humanidade. Que ela interceda, pelos religiosos e religiosas, nós hoje, no mês das vocações, neste domingo, rezamos de modo todo especial, pela vida consagrada religiosa, que tem a vocação, o chamado também, de ser um sinal, na igreja e no mundo, através do modo de viver, da sua consagração a Deus, grande sinal, também, deste sonho de Deus, que não se reduz, às realizações deste mundo, mas tem um olhar já, desde agora, voltado para as realidades celestes, como nós pedimos, no início desta missa. Que Deus nos abençoe, e abençoe a todos. Amém. Este programa teve o apoio, dos nossos benfeitores, seja você também um benfeitor, e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11, 42, 00 80 80. 0 operadora 11, 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 0 operadora 11,